Mas por enquanto, quero mostrar-lhe seu novo escritório. Cuidado, Bibi. O novo chefe está acordando. Gosto mais da minha mesa antiga. Sem gavetas. Isso é triste. Olá, Angelitos. Vou morder você, juro por Deus. Por favor, não morda mais ninguém, Pugsy. Foi por isso que nos puseram na gaiola. Eu me chamo Manny Calavera. É você. O Sr. Hurley nos contou sobre você. Foi você que tentou enganar Matt. Pobre Matt. Eu não enganei ninguém. O Sr. Hurley disse que deveria cuidar de Matt. Mas você roubou a cliente dele. É verdade? Vou tentar explicar tudo para vocês. Bem, eu tinha esse emprego. Vender pacotes de viagem para as almas imigrantes. Se eu vendesse um certo número, poderia sair da terra dos mortos. Bem, eu estava numa fase ruim e precisava de uma boa comissão. Então... Você é malvado. Vá embora, homem mau. É, vá embora. Matt é minha amiga. Pergunte para ela. Ela já nos falou sobre você. Sempre que falo seu nome, ela fica tão triste. Não sei o que você fez para ela, mas vai se arrepender. O que vocês dois estão fazendo aí nessa gaiola? Fabricando lâmpadas. Olha, estamos fazendo o melhor que podemos. Por que você não nos deixa em paz? Crianças, estou aqui para ajudar. Mas não temos muito espaço aqui dentro. Suas mãos são muito grandes para fazer lâmpadas. Estou aqui para ajudar a tirar vocês dessa gaiola. Você não pode fazer isso. Precisamos ficar aqui e cuidar de Matt. Ela ficaria muito triste aqui sozinha. Às vezes a gente escuta a Matt chorar, sabia? Minhas mãos não são muito grandes para fazer lâmpadas. Então, por que você não ajuda? Sou do Sindicato Marítimo. Não posso trabalhar em fábricas. Eu não sei o que isso quer dizer. Quer dizer que ele não quer nos ajudar porque ele é mau. É que eu não tenho essas ferramentas pequenas, só isso. Tome, pegue o meu martelo. Suas criancinhas malvadas. Ainda bem que vocês estão numa gaiola. Muito massa. Sabe, eu quero mesmo ajudar. E por que não? Minha bunda é muito grande para esses pequenos poleiros. Ah, vou contar para Matt que você disse essa palavra para nós. Eu disse que ele era mau. Pensando melhor, talvez não. Nós também não queremos. Mas não temos escolha. Sou eu quem vai tirar Matt daqui. O quê? Você não pode fazer isso. Quem vai tomar conta de nós? Nós vamos ficar sozinhos. Eu sou eu quem vai tomar conta de nós. Vou processar seus pais. Nossos pais? Bela gaiola essa de vocês. O Sr. Hurley criava corvos demônios com cabeça de gente aqui. Ele disse que se a gente tentasse fugir, mandaria os corvos atrás de nós. E deixaria os corvos fazerem ninhos com nossos ossos. Estou aqui para ajudar a tirar vocês dessa gaiola. Você não pode fazer isso. Precisamos ficar aqui e cuidar de Matt. Ela ficaria muito triste aqui sozinha. Às vezes a gente escuta a mente chorar, sabia? Por que vocês querem me morder? Você é o novo chefe malvado. O Sr. Hurley disse que você é pior do que ele. Ele disse que você tem uma serra de ossos. Vocês esperem aqui e sejam angelitos corajosos. Está bem? Está bem. Nunca vi um martelo tão pequeno assim. Tu sou eu? Tu sou eu? Estou eu? Obrigado.